Os caras gatei, saí pela porta da frente como fosse nada Sua buceta usei e disse que era só isso, não vem me cobrar E não vem discutir relação pra migo se assaltar Ela disse que é uma Barbie Não, eu vou ter tudo de bom Eu só quero o do marrom Foda-se, só faço a fama Vou ser meu quarto de baby star Nunca me chame de trap star Hoje no escoço faço mágica Vocês não passam de mágica Melhor voltarem pro Mario Kart Melhor voltarem pro Mario Kart Cê tá tentando pular espasmar do corpo Isso eu não tenho achado Meu time não aceita empate É por isso que é o melhor ataque Sem plano B, com escolha e zerar no modo hard A cada tombo me tornou mais forte Eu já tava pronto pro seu bote Valorizado demais meu passe Joga até o cara dos holofotes Faço meu trabalho, não foge Vite mais bravo no pote Todos o meu mano de lagocha ainda Quando ela joga, joga, joga Toma ligue, eu vejo de longe Quero ver ter mano e vilão Eu vou ter tudo de bom Eu só quero o do marrom Foda-se, só faço a fama Trocou de mudante, jacaré de estimação Eu vou colecionar Jesse James, Aventuras, Pokémon Pegue, pegue, temos que pegar Rack days na minha bag Eu puse foto de All-Star Putz, neve, jacarés Eu peguei num bazar Nunca foi tão fácil comprar Cês continuam com a fona Cês tem dinheiro pra copa Todas peças da loja Eu garipo com a minha tropa Tô botando a minha moda A priori na sacola Olhos de colher são noca Cê tem fama de internet Baseado e fofoca Jota, eu fico e segui dá o wish Todas as suas joias Cê tá passando vergonha Mano é óbvio de cara Sua falsidade exala Parecendo com essa réplica NB, ei, NB, meu time não falha Acumulo pontos e derro de tanque dentro dessa rapa Tô fazendo a minha escolta Melhor sumir cê não soma No seu ataque eu ouço zoniar Não penetra a armadura A brava carbura Mantenha na postura BHC combina muito com música Faço fumaça igual Maria Trem louco não descarrilhar Eu vou conquistar essa porra na raza Vem Comitiva brava no pote Fala pra onde Enquanto ela joga pro bode Não manda de vejo de longe Quero ver teman e vilão Eu vou ter tudo de bom Eu só quero do marrom Fala pra onde Comitiva brava no pote Comitiva brava no pote Eu só quero do marrom Foda só falsa fama Ferra pra onde Comitiva brava no pote Obrigado e falsa fama é primeira Fala pra onde 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 Tipo a barba não me confunda com o Tim Fico perto dessa Amargar de madame Locoje mordado na camisa Bando louco no meu neck shot Pisando fundo olhos no meu short Inevitável que você se choque Imagina a cor do nós te ver forte Unsus tem um leror do pope Drill plug errar o meu foco Arrilá dos caros não trocam Na tua festa cara eu não toco Drill plug errar o meu foco Tu vai doze voltinho para deitar na minha cama Viaje em só de ida e vi seu lor Tao a minha querida, mal acostumada ela vai ficar Williamson no mar e minha trataria, reparto o lucro igualmente entre os cria, fórmula 1 ou 2 na correria, NCR é minha escuderia, caforna bruta que pariu, estilo nem marca nem tênis de mil, desperta com tráfico inteiro Brasil, tão parecendo a Maria Fussu, eu to bem, sigo no cat, com a sua fofoca eu não vou me estressar, muita coisa pra fazer, é fácil te ignorar, beijão lotado de gris tu sabe, eu sou chique, se quiser é só me chamar, não uso rap, mas por isso tá difícil essa cena me agradar, vocês tem arma e não sabe usar, o antigo de merda que só quer custar, só quer estados pra se amostrar, na troca de tiro o ser não tava lá, sem som pitbull, tem marra de brabo, mas foram criados em laboratório, cura de rua, autenticidade, talento do time, Jeff e Monokai, pipe no pong, é na seda e no peito, carburando já tá separado, balão usada no meu galo vermelho, pinteira de pico, se o banco é uma óleo Romeira Ponti, Domene Leflaix, ela é retinta eu sou somelier, ela molhada eu consigo pra beber, chaton marcou pra te oferecer, me manda mensagem querendo fuder, daqui de Madame de Tresou, vamos comer se a bata é classe, parleio por francês, safada finesse, vamos simbol, Carolina Na R.E. é que nem o carinho Se é o cheiro doce da menina Alça o Tiffany, seu tom não se copia Negra na pista é tipo ruim latir A priori eco-back Indisponível, fetage Sempre no drag, check-in, tem lorcando Oloco no pé, quem é meu nai Que a priori, magrife, cinco estrelas Maile fez um escapado nas costas O susto do jeito que ela gosta Ao ir tão cessadas aposta De vabó não me confunda contigo Fico bem nessa armada de madame De lacoste guardado na glória Modo noturno no meu neck-shock Pisando fundo, olho no meu short Inevitável que você se choque Imagina quando nós tiver forte Se o susto tem, eu lembro o foco E o plug raro é o meu foco Aliados caros não tocam Mas a festa, mano, eu não toco E o plug raro é o meu foco Ferra, rapaziada Pro mais um novo do brigadou Fica porra Fê, 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 Fê Gosta quando eu to portando os meus dry fit Cheireço magnata com popão de whisky Vem balançando a raiva e quer tomar tapão O moleque é balinão da mole não Então balança bem, pode jogar pro trem Tu que essa marquinha tá estigando o 10 Veio pro morrão pra conhecer o trem Conhecer o trem Vai se lacoche portando Eu o feio que tá intimando Tá bandido da cena Não peguei pistola, só escrevo com ela Sempre bem trajado Deve ser por isso que elas quer tá do lado Dinásio no pé Camisa lacoste, rei do jacaré Brabão de pegar, é brabão de pegar Estou portando os nikes sem pegar a cara É brabão de pegar, é brabão de pegar Sem o Nike mais pique, nem peguei a cara Marinada só quer vida de chefe Eu essa luta me sinto em chefe Sante irmã, a nova que nós veste Ganhei conceito, alcancei desafeio Brabão de pegar, é brabão de pegar Na minha jaqueta sem do garrafar Tênis ou mofão no ritmo Pega pra mim fácil ela girar Indolando o beat nessa rima Jovem viciado pra escutar Sempre no mic do QH Eu sou o Tioca e a Tio Tioca jogar Quer me levar lá no particular Tira a roupa e começa a sentar Fundo safada, não deixa negar Tome na cara branca, quero a negar Marrento cheiroso, ela gosta assim Quer do gosto, ela não quer do filhinho Pessoa baixou, não é o bão de mim Transou muito humil em cima de mim Só tem o beat de raça Aqui na minha tropa e ela quer todos meus amigos Bota a mó fé que nós é envolvido Acho que você tá me confundindo Pra bom te pegar, é brabão de pegar Pra bom, pra bom Descomportando os nikes sem pegar a cara É brabão de pegar, é brabão de pegar Ganho o nike, mas tudo que nem eu quero a cara É pra bom te pegar Descomportando os nikes sem pegar a cara Pra bom te pegar, é brabão de pegar Ganho o nike, mas tudo que nem eu quero a cara Ganho o barulho, ó senhor Ganho o barulho, ó senhor Ganho o barulho, ó senhor Que lama Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Não quero remer, só quero remer Minha fatia eu trate com o bebê Cheira com a doce igual creme brulhê Fuder, como ela até me satisfazer Falta quando ela já quer saber Só me encontra se for pra fuder Fuder, fud Não me toca Essa inveja nunca vai me encostar Se decolando é um estresse polar Quem tem joga e quem não tem Cata, isso é tão fácil pra mim Naturalidade já dá pra anotar Naturalidade fazendo anotar Aprendi na marra, foi sem anotar Ligações estranhas no meu celular Não vou atender, não vou atender Mais uma piranha pra me perturbar Fazer o que? Não soube esquecer M, D, M, A, T, H, C O que cê quer? Pode escolher Tem pra oferecer Fica a vontade de beber Com a maior lazer Vem, vem, vem Vem, vem Não quero remer, só quero remer Minha fatia eu trate igual bebê Cheira com a doce igual creme brulhê Como ela até me satisfazer Volta quando ela já quer saber Só me contra se for pra foder Não me toca Essa inveja nunca vai me encostar Se decolando é um expresso polar Quem tem joga e quem não tem Cata, isso é tão fácil pra mim Naturalidade já dá pra anotar Naturalidade fazendo anotar Aprendi na marra, foi sem anotar Ligações estranhas no meu celular Por que? Se eu quiser isso eu posso escolher O NERCAST eu falo que eu libero Patrícia eu voto pra correr Pá, puá, pufé Vagabunda faz o que quer fazer Olha pra trás com a biquilabunda Só tá tão belado eu faço o ciclo doce Meus contatos são o meu trabalho Eu não ganhia pra nem sempre foi laço Eu não confio em ninguém Não confio eu tô bem Por isso que eu sou de passar Não é que eu te chamar Deixos videojones Eu tenho segurança Eu tenho garantido o fã Se quiser eu entro no mal comigo O que tem que tá preparado Faz chamar no modo rádio O que? Copilando X-Flex E eu não me caspega Recebendo o caixado Tocas contas paga Pago bem no meu cara Passando meu tempo Me refogando ele bebe Isso mesmo que falta Vem, vem E o que? Não quero render Só quero render Minha badia Eu trato igual bebê Xereca doce igual creme pro rio Vá O que? Como ela até me satisfazer Volta quando ela já quer saber Só me conta se vou pra fuder Fudei Fudei Ainda Muito obrigado aí Geralt Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Dobrada pra Baruño Westson Поз believes in the Premier League Diriripou Diriripou